Avisa que dia 21 de junho tem gravação do DVD Do boicinho rei da bregadeira em Bicuí Minha naveira tá na pista, botei suspensão, ah ah O grave batendo certo, o bagulho vai lutar Quando vê do boicinho o barulho tu escutar Começa a rebaixar, aqui vai começar a rebaixar Aqui vai começar a rebaixar, aqui vai começar a rebaixar Pra cima, vambora, oi! Aqui vai começar a rebaixar, aqui vai começar a rebaixar Vem, vem, vem começar a rebaixar Chama no swing, swing Larga no chão, larga no chão, larga no chão, esse pacotão Larga no chão, larga no chão, larga no chão, sucesso Larga no chão, larga no chão, larga no chão, esse pacotão Larga no chão, larga no chão, larga no chão esse pacotão Vá, vá, oi, vá, vá, oi, vá, vá, oi, vá, oi, vá, oi, vá no balanço Menos o Wiggy Sucesso Sucesso do Biruta A loial de invasão Me que vem, me que vem, ó Minha naveira tá na pista, botei suspensão matar O cabe batendo certo, o bagulho vai lumbrar Quando vem, o bozinho, o barulho tu escutar Começa a rebaixar, tá aqui, tá aqui, começa a rebaixar É, viu, vini, daquele jeito Rebaixa, 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 rebaixa Começa a rebaixar, tá aqui, tá aqui, começa a rebaixar Tá aqui, tá aqui, começa a rebaixar Larga no chão, larga no chão, larga no chão esse pacotão Larga no chão, larga, 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 oi Larga no chão, larga no chão, larga no chão esse pacotão Larga no chão, larga no chão, sucesso Vai que vai, vem que vem, a bregadeira original Vai que vai, vai que vai, vai que vai, ó É sucesso, é moral E o povo gosta É pra bater no paredão, é pra bater no paredão Vai, vai que vai, vem que vem, vem que vem Sucesso O criador da bregadeira chegou Vem, 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 vem Lá no baile de favela tá rolando o alvoroço E os manões tão presentes, paredão batendo pro povo Lá no baile de favela tá rolando o alvoroço E os manões tão presentes, paredão batendo pro povo As meninas na batedeira, as meninas na batedeira As meninas na batedeira e os malocas na metedeira Repetora, não! 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 Bebedeira, 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 bebedeira Lá no país de favela, tá rolando um alvoroço Os bandas tão presa com o paridão batendo pro povo Lá no país de favela, tá rolando um alvoroço Atenção meninas! As meninas na batedeira, as meninas na batedeira As meninas na batedeira Que mesmo a boca da batedeira Batedeira, buxa, buxa Batedeira, Batedeira, vai caralho. Ciudadinho Cortei Viro foi rei Atenção, atenção, atenção Lá no baile de favela tá rolando alvoroço Os manos tão presentes, paritão batendo com o couro Lá no baile de favela tá rolando alvoroço Os manos tão presentes, paritão batendo com o couro As meninas na batedeira As meninas na batedeira As meninas na batedeira E os maloca na bititira Bititira, bititira, bititira Que porra é essa? É o clube da desdama Metendo, metendo, metendo Metendo, metendo, metendo Metendo, metendo, metendo Metendo, metendo, metendo Metetira, metetira Metetira, metetira Atenção novinha Atenção do Ninhas Atenção pequena Atenção grandonas Atenção morena Atenção branquinha Atenção ruivinha Vai Tego, vai Tico, vai Tico, Tico, Tico Vai Tico, vai Tico, vai Tico Vai Tico, vai Tico É agora, vai Tico, 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 vai T Meteteira, 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 meteteira O nome dele é Teco Diretamente de Itacaré, Bahia, Brasil Tem um pedacinho de Piau também Né, pai? Vai, vai Atenção, vai, vai É novinha na batedeira É novinha na batedeira É novinha na batedeira E os malocas na meteteira Meteteira, meteteira Metendo, 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 met Puxa a fregadeira do momento é dessa merda Virou foi revir Esquima o Mandelão pô Tira o pé do chão galera Quebra, quebra, todo mundo vai O criador da brigadeira chegou Ei, gostou? Leva pra casa, me adota Ei, gostou? Leva pra casa, me adota Sentando na manhã gostosa, é bola na manhã gostosa Sentando na manhã gostosa Vai novinha vem jogando, vai fazendo movimento Vai com a rabeta, ela vem batendo Vai, vai, descendo Foi com uma popa, ela vem batendo Vai, vai, descendo Foi com a rapeta, ela vem batendo Vai, vai, descendo Foi com uma popa, ela vem batendo Lerinha, chapinha, joga o popô na pista Morina, ruivinha, joga o popô na pista Lerinha, chapinha, repertório novo Morina, ruivinha, esquema modelão, pô Lá, 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 lá Lózinho, o rio da pregatinha Vem, 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 vem Ei, gostou? Lela pra casa, me adota Ei, gostou? Lela pra casa, me adota Sentando na manhã gostosa Rebola na manhã gostosa Ficando na manhã gostosa Levanta na manhã gostosa Sentando na manhã gostosa Ficando na manhã gostosa Rebola na manhã gostosa Sentando na manhã gostosa Vai novinha, vem jogando Vai fazendo movimento Ela vai, descendo Foi com a rapeta, ela vem batendo Vai, vai, descendo Foi com uma popa, ela vem batendo Vai, vai, descendo Foi com a rapeta, ela vem batendo Vai, vai, descendo Foi com uma popa, ela vem Lerinha, chapinha, joga o popô na pista Morena, ruivinha, joga o pôr da pista Lerinha, chabinha, joga o pôr da pista Morena, ruivinha Esquema Madelão, pra choca do paredão Boizinho, o rei da bregadeira Barra, barra, virou foi rei Barra, virou pro chão Tudo mundo vai, tudo mundo vem A galera vai, a galera vem É grupo de pera, é acentado, tá ligado? Boizinho, o rei da bregadeira Boizinho, o rei da bregadeira Vocês, vai! Ela é do chão que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente convençando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo A mãe humilhou demais sua filha E virou um controle sem filha Pra que foi maltratar a menina Agora de maior o boy cria Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Desce gostosa, desce gostosa Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Desce no, desce no, vai Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Desce no, descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Desce no, desce no No solinho do verão que tu mexe a popa, 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 popa A popa, 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 popa A popa, popa, popa No solinho do boyzinho que tu mexe a popa, popa, popa No solinho do boyzinho que tu mexe a popa, popa, popa Você e eu, nessa nossa dança louca Toninha, sapequinha, joga pra cima essa popa Essa elite é envolvente, vem no beat que é da gente Eu só leio no boizinho que tu mexe a popa, 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 popa Eu só leio no boizinho que tu mexe vai mexendo Goixosa, delícia, goixosa, delícia No solinho do boizinho vai mexendo a popa, a popa, a popa, a popa, a popa No solinho do boizinho que tu mexe a popa, 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 a popa, popa, a popa, a popa, a popa, a popa, a popa A avisa que estourou Dali, 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 dali Que pra tiv explorer da popa, que pra tivMan Você e eu, nessa nossa dança louca Você e eu, nessa nossa, nessa luga Doninha, essa bequinha, joga pra cima essa popa Doninha, um beijo meus amores Essa liente, é envolvente, vem no beat, quer dar jeito Do solinho do boizinho, que tu mexe a popa Vai mexendo essa popa, a popa, a popa, a popa, a popa Do solinho do boizinho, vai quebrando Que grupo é esse, Sandrinho? Do solinho do boizinho, que tu mexe a popa, a popa, a popa, a popa, a popa Do solinho do boizinho, que tu mexe a popa, a popa, a popa, a popa A popa, a popa, a popa, a popa, a popa, a popa Vem, 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 filma as meninas, filma as meninas Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Filma elas, filma elas Mãozinha pra cima, pra cima Tira o pé do chão pra chama Pula, 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 pula É brava É brava Hoje é baile do W, diz Tudo lotadão, vários pessoal Tem várias pepecas, tem várias robinhas Vário o rabetão, fora do normal Hoje é baile do W, diz Mee외us pessoal, varinha pasca, Gu tack Novinhas barulhas, então fora do normal HipnoR Gravitão SitNoR Gravitão Joga Ele no Jão HipnoR Rain, vai vai HipnoR Rain vai jogando 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 E vira todo vai E joga, 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 vai Joga, 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 joga Sobe, 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 sobe Joga, 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 joga Zoizinho O rei da bregadeira Hoje é baile do tábil diz Tudo lotadão, vários pessoal Tem várias bebeka, tem várias Várias pepecas aqui em cima, velho gostosa Hoje é vale do rádio, diz, tudo oradão Vários pessoal, tem várias pepecas Tem várias novinhas para o rabitão Fora do normal Efe no rabitão, vai Efe no rabitão, vai Joga, 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 joga Joga, 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 joga Efe no rabitão, vai Efe no rabitão, joga ele no chão Efe no rabitão, joga ele no chão Efe no rabitão, vai Efe no rabitão, joga ele Joga, 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 joga Efe no rabitão, joga ele no chão Bota bem baixinho, bota bem baixinho Bota bem baixinho, bota bem baixinho Vamos dividir em times aqui, vamos dividir em times Você mãe, fique desse lado Você também, fique desse lado Você fica desse lado Você vem pra cá Calma, fica comigo Primeiro esse time aqui, vai no chão, vai Efe no rabitão Efe no rabitão, joga ele no chão Efe no rabitão Efe no rabitão, joga ele no chão Efe no rabitão Efe no rabitão, joga ele no chão Efe no rabitão Agora valendo, valendo, valendo Efe no rabitão, joga, 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 joga Joga, 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 joga Epe no rabitão, epe no rabitão, joga ele no chão Epe no rabitão, joga ele no chão Esse lado aqui agora, esse lado aqui agora Lá aí mãe, bota essa rabita pra lá Vira, vira, vira mãe, vira mãe, vira mãe, vira mãe, vira mãe, vira mãe Atenção DJ, homens e mulheres vai Epe no rabitão, epe no, ela empina, ela empina, ela empina, ela empina, ela empina, ela empina muito Epe no rabitão, epe no rabitão, joga ele no chão Epe no rabitão, epe no rabitão, joga ele no chão Joga, 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 joga Epe no rabitão, epe no rabitão, joga ele no chão Rip no rabitão, rip no rabitão, joga ele no chão Rip no rabitão, rip no rabitão, joga ele no chão Rip no rabitão, rip no rabitão, rip no rabitão, rip no rabitão, joga ele no chão Rip no rabitão, 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 rip E flexiona, flexiona, flexiona As novinhas da gaiola, tão na onda embrazada O criatão da brecadeira, que pôr com pra vida quebrada O balan já tá aceso, e eu já tô bem quaze Brecadeira do momento, virou foi rave Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Tira o pé do chão galera Isso é tripe, surgindo um gostinho Olha que cara, não tá lentinho Só vocês, só vocês E flexiona, e aí? Olha que cara Olha que cara, não tá lentinho E aí? Flexiona Tira o pé do chão galera E tá no talentinho Quebra, pô bora Caçado, quebrado As novinhas da gaiola, tão na onda embrazada O criatão da brecadeira, que pôr com pra vida quebrada O balan já tá aceso, e eu já tô bem quaze Brecadeira do momento, virou foi rave Virou foi rave Quebrado de dentro de um milagre Que quer sem chão Movimento, fritação Vem cá no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, pulpa Alvo, vende de pontinho Avisa que estourou no Brasil todo Flexiona, pulpa Vem cá no talentinho Quebra de ladinho Eu sou novo, eu sou de todas as idades Desde quando eu nasci em 2013 O ritmo da bregadeira Que a proposta é de todo mundo se balançar Todo mundo dançar Tá ligado? Muita gente faz a bregadeira Muita gente canta a bregadeira Gosto muito disso Mas não tenta se passar pelo vozinho Rei da bregadeira não, tá ligado? É dança de trap, é dança de beco Tô cala lá na ordem, também lá no peco O beat é trap, você tá ligado? Se liga na rima que é desdourado Batida, pepe, nativo pra ficar Brotando da dança, seu corpo balança Na hora tu lança o som do baridão Pra fazer um botadão Tira o pé no chão, tira o pé no chão Vou parar pra cima Vai! Sô no botadão Botacão Sô no botadão Só não bota dão, não bota dão, não bota dão Só não bota dão, só não bota dão Bota dão Abrecadeira, origem Que é sucesso e é moral Quebra de ladinho, quebra de ladinho, quebra de ladinho Que é dança de trap, é dança de bico Tocada na orne também, mas do que? Vinte é pra bico, cê tá ligado, cê E na rima que é de estourar Tá te dar bem feita, chego pra ficar Prontando da dessas e o corpo palenta Tira o pé do jogo, galera Tira o pé do jogo, galera Sou não bota dão, sou não bota dão Pra cima, fumo Bota dão Sou não bota dão Sou não bota Sou não bota Sou não bota Sou não bota Só num batadão, só num batadão, num batadão, num batadão Tem mulher solteira aqui hoje Joga a mão pra cima Tira o mão do chão Vai É importante É diferente Só vocês, só vocês, só vocês aqui oh Só num batadão, só num batadão, só num batadão, só num batadão Eita, eita Só não bota, só não bota, só não bota Só não bota, só não bota, só não bota É poder que chorou Avisa que chorou Criador da brecadeira Chegou É sucesso É moral E o povo gosta Oitavo grau tá diferente Tó de parque a chapa é quente O grave tá pesadão Isso é hit de verão As toninhas embrazadas De Ciroc e Gatucaba De rolê rebaixadão Suave como meu balão Ela canta e representa Quando eu mando esse refrão Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse portinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse portinho Fica no talentinho Que parada é essa de devolir? Fica no talentinho Fica pica 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 Puxa a rabeta dela Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse portinho Flexiona e toma ao som desse portinho Flexiona e toma Atenção homens e mulheres Flexiona e toma ao som desse portinho Maricinha malalça Vem no movimento Pega no talentinho Flexiona e toma ao som desse portinho Tançada Tançada Caixada, apretadeira, original, que é sucesso e é moral É sucesso, é moral, e o povo gosta Itábio Grau tá diferente, pode pá que a chapa é quente O grave tá pesadão, isso é rinte de verão As toninhas embrasadas, de cioca e gato aba De rolê rebaixadão, suave com meu balão Ela canta e representa quando eu mando esse refrão Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e doa ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e doa ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e doa ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e doa ao som desse pontinho Quica no talentinho, quebra de latinho Flexando e tomando aos andres e pontinho Quica no talentinho, mais um sucesso do bajinho Flexando e tomando aos andres e pontinho Quica no talentinho, quebra de latinho Bota a mão na cabeça, deixa, 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 deixa Todo mundo vem, todo mundo vai Ô galera, vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai Quica no talentinho, quebra de latinho Flexando e tomando aos andres e pontinho Quica no talentinho, quebra de latinho Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, vai Quica no talentinho, quebra de latinho Flexando e tomando aos andres e pontinho Quica, 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 quica Quica no talentinho, quebra de latinho Flexando e tomando aos andres e pontinho Vai, vem, vai, vem, vai, 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 vai Riga no talentinho, quebra de ladinho, flexiona e toma ao sol desse potinho Riga no talentinho, quebra de ladinho, flexiona e toma ao sol desse potinho Balança senhor, balança pra ficar bonito no vídeo Geral, preciso de mais luz, que energia boa Tops da Rochadeira Nem liga se o banco de trás vira rei Se já repetir várias vezes esse som É o que pras quatro é luz, a janela vai tremer na lua toda Desculpe, me alombra Pois quem não me sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível Desculpe, me alombra Pois quem não me sonha, quem vive realiza essa porra toda De mim cê pode esperar tudo, ao menos isso que cê tá pensando agora e eu resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfazer e a aurora É como um beijo com gosto de lógica Porque aprendi cedo e fugir da lógica É como um maio mido a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida é quebra Estatística deixa o mundo girar Já pensa o seu parácio daqueles dias de chuva Que a lama trabalhava, o sol insistia em brilhar A vida me daltava mais do que a miel escura Me provou que a loucura é só mais uma da divá Se o banco de trás vira rio Se já repeti várias vezes nesse som Daqui pras quatro é luz Só vocês, só vocês, só vocês, só vocês, só vocês, só vocês Eu sou pra minha ombra Toda a minha história A primeira história que a gente realiza Tô imprevisível Desculpe minha ombra Atraí fora Um sonho Pois que não me sonha que vive Realiza, eu elevo de Tô imprevisível Tô imprevisível Mas pra ser bem sincero Não sei o que você acha Mas sei bem o que quer Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganha o mundo e depois Vê doze amarelo Viva seus sonhos, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mas o residente dessa longa vida cigana, carai Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Me alonga de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma, multa de cena E certo de perder no jogo Quando na morte se ganha Se o banco de trás vira rir Se já repeti várias vezes Esse som É que pras quatro luz A janela vai tremer na lua Desculpa, me alonga Minha lombra, foda essa insonha Pois que não me sonha que vive e realiza Eu elevo de rir Tô imprevisível Desculpa, me alonga Foda essa insonha Pois que não me sonha que vive e realiza Eu elevo de rir Tô imprevisível Quem ama o pai levanta a mão Quem ama a mãe levanta a mão Por gentileza, por gentileza, na moral Quem ama Jesus Cristo levanta as duas mãos Joga a mão pra cima e balança assim ó Tô imprevisível Energia boa nesse exato momento, nesse exato momento Balança pro lado, pro outro Ó, isso lindo, bonito Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Desculpa, me alonga Só vocês Pois que não me sonha que vive e realiza Eu elevo de rir Acredite sempre em você mesmo Abaixo do pai Jesus Cristo é a única salvação da terra Jogue todos os seus planos na mão dele Que vai dar tudo certo Eu amo vocês E ele te ama mais ainda Joga a mão pra cima Balança pro lado e pro outro Oi Joga a mão pra cima Balança pro lado e pro outro Oi Joga Oi Sucesso um gria O criador da Brigadeira chegou Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo E se tudo nasceu pra vir pra minha mão Alá Alô já tá me desfilo Ele já tá tendo fila falando que eu cloro o cartão Esse aí já não tem coração E se fala de amém vão Qual que é dessa situação? É que a felicidade tá no meu colchão Tá pro crime eu seguro um artigo Tô em colite que vem munição Eu sei que tá chovendo o inimigo Mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de carro, som e mulher Roda grande com o pepiu finita Tá ligado qual é? Vai andando e ficando e pá Vai chamando a atenção burro As oninha quicando lá Segura a emoção Sucesso Hungria É sucesso É moral O povo gosta Tem que respeitar Mal vivo Eu tô por crime não sou criminoso E tô falando de amor e nem amo É que nós vivem na convivência Com o carro parado Os graves bagaçando Essa dona voltando pra casa E o meu corpo já tá no final Tá sorrindo pra que que é meu beijo Fechando a cara pra que que é meu mal Quero os Mustang Quero os Corvettes Quero as Opala Quero as Hornets Quero as da Norte Quero as da Sete Aqui o recanto Isso do Oeste Quero os Mustang Quero os Corvettes Quero as Opala Quero as Hornets Quero as da Norte Quero as da Sete Quero as do recanto Quero os Corvettes Quero as da Norte Quero as da Sete has do Recanto Isso do Oeste Quero os Mustang Quero os Corvettes Quero os Opala Quero as Hornets Quero as da Norte Quero as da Sete has do recanto Isso do Oeste Avisia que escorrou O criatou da bregateira Chegou Ban Eu tô com crime, não sou criminoso E tô falando de amor e nem amo É que nós vivem na convivência Com o carro parado, os graves bagaçando Essa dona voltando pra casa E o meu copo já tá no final Tá sorrindo pra que que é meu beijo Fechando a cara pra que que é meu mal Quero os Mustang, quero os Corvette Quero as Opala, quero as Hornet Quero as da noite, quero as Quero os Mustang, quero os Corvette Quero as Opala, quero Obrigado meus amores, eu amo vocês de verdade Quero os Mustang, quero os Corvette Quero as Opala, quero as Hornet Quero as da Norte, quero as da Sete Quero as do Recanto Quero os Mustang, quero os Corvette Quero as Opala, quero as Hornet Quero as da noite, quero as da Sete As do Recanto Isso não é arte Os amores Avisa que chorou O criador da pregadeira que chegou Pra bater no paredão, no paredão, no paredão, no paredão, no paredão, no paredão Tchô, tchô, tchô Boicinho, o rei da pregadeira Tudo logo melhor que tiver Joguei sujo de novo Já cantei um beat molhando no olho Provei que a fumaça é as costas do fumo Mas se você quer fumo Eu posso ser fumaça Só nos parti de um Divide duas lembras Componente diferente de uma mesma solução Não são, não dá pra ver Se teu beijo é em mão, sua mão não são Não dá pra perceber Me aço imortal toda vez que eu me encontro Ao teu lado só, só, não Do teu lado eu não tô só Me diz o que ganha do pior Eu piso com trap, trap, com beijo Vamo cair num ponto de moto de carro Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time Fala que tá tudo certo Tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela e Deus me dá tudo que peço E esse seu olhar vermelho é sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser quem passou por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o bravo voltou O criador da brigadeira chegou O criador da brigadeira chegou Escute, escute Boizinho Enrique a brigadeira É sucesso? É moral O povo gosta Polêmicas Intrigas Noites em claro sem dormir Meninas Na cena Parece uma lá de Madrid O meu som não para de nascer não Minha caneta não fica sem tinta Minha tápito quase mágico Me mandou minhas notas distintas Quanto tempo faz? Que eu não tô num gás Atrás dos reais Vivendo na paz Cê viu? Cê queria mais viver nos jornais Cheio de reais Cê não Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Cê? Ontem eu vi ela na vitrine Hoje eu tô com ela E Deus me dá tudo que peço Quem sabe canta E esse seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser quem faça o buramu Aproveita que tá de pé Glita alto que o brado voltou Avisa que estourou O criador da bregadeira que chegou Boizinho O rei da bregadeira Boizinho Boizinho Da conveniência Da conveniência Da conveniência Da conveniência Da conveniência Vou mandar uma das antigas Junto com o som tendência Quando eu digo Ai caralho Eu sei que você lembra Sinta, sinta, senta Sinta, 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 sinta Bota a mão na cabeça vai Sinta, sinta, sinta Sinta, 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 sinta Cita, 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 cita Puxa a brincadeira do momento é lançamento Trazado, trazado Todo mundo vai, todo mundo vem A galera vai, 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 vai É pra bater no paredão, é pra bater no paredão Sucesso do Baizinho Incentor É fluxo, é bailão Tô de naveira na mão De rodão, perfil, pneu, esmagazando O Gabi escutando Baizinho, da conveniência As doninhas senta Da conveniência As doninhas senta Vou mandar uma das antigas Junto com o som tendência Vou mandar uma das antigas Junto com o som tendência Quando eu digo, ai caralho Eu sei que vou Bota a mão na cabeça, a mão na cabeça, todas vocês, vai Senta, senta Senta, senta, senta Senta gostosa, senta delícia Senta, 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 senta Ai caralho Senta, pois senta Pois senta, pois senta Vai, tome, 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 tome Senta, 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 senta Senta, 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 senta Obrigado meus amores Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta